Não quer seguir o bom caminho Não quer, não quer somente o meu carinho Porque disse alguém que não sabe o que fez E se fosse livre, prendia-se a ela outra vez Mas em um desespero de amor Eu arranco este meu coração vagabundo Que cismou de abrigá-la somente Quando há tantas mulheres no mundo Mas acabo com este martírio E terei minhas noites de sono A viver em constante delírio Eu prefiro ficar no abandono E terei minhas noites de sono Mas em um desespero de amor Eu arranco este meu coração vagabundo Que cismou de abrigá-la somente Quando há tantas mulheres no mundo Mas acabo com este martírio E terei minhas noites de sono A viver em constante delírio Eu prefiro ficar no abandono E terei minhas noites de Jesus